Os Jogos de 1900 foram disputados em Paris, França, de 14 de maio a 28 de outubro. Contam com 28 países e 997 atletas, disputando 19 esportes, um total de 95 provas. No atletismo, o norte-americano Alvin Kreinslein destacou-se ao ser campeão no salto em distância 60 metros, 110 metros com barreiras e 200 metros com barreira. Seu compatriota, Walter Tilksburg, venceu as distâncias de 200 metros e 400 metros com barreira. Nessa prova de 60 metros, a vitória de Alvin Kreinslein sobre seu compatriota, Walter Tilksburg. Nos 1.500 metros, o britânico Charles Bennett assegurou a medalha de ouro, enquanto seu compatriota, Alfred Tysol, venceu a distância de 800 metros. A prova de maratona foi vencida pelo francês Michel Tato. Segundo outros, ele era um representante de Luxemburgo, que competiu pela França. No salto em altura e no salto com vara, o norte-americano Irving Baxter assegurou as medalhas de ouro, nas duas provas de salto vertical. Seu compatriota, Raymond Iuray, venceu as provas de salto em altura, salto em distância e salto triplo, sem corrida. O húngaro Rudolf Bauer venceu a prova de lançamento de disco e foi um dos poucos atletas campeões no atletismo sem pertencer a Reino Unido e Estados Unidos. Uma relação dos competidores, campeões do atletismo e medalhistas, John Flanagan do martelo, Baxter dos saltos, Crimeslein das corridas com barreiras, Tilksburg, Orton, Lewis Scheldt e Raymond Iuray. No ciclismo, o francês Georges Taillandier venceu a competição de velocidade. Enquanto que na esgrima dominada pelos franceses, o destaque acabou sendo Albert Aya, com duas medalhas de ouro em provas de espada, para mestres e na competição mista. Na ginástica, o francês Gustave Sandrat assegurou a medalha de ouro, numa prova que incluiu até disputa com salto com vara, argolas, equilíbrio em corda e tudo mais. Sandrat ostentando seu troféu e também sua medalha de ouro. No hipismo, o francês Dominique Garderret venceu a prova de salto em altura, empatando com o italiano Jean-Georges Trissino. Enquanto que na disputa de conjunto de cavalos, o belga Georges Nagelmachas conquistou a medalha de ouro. Na natação, John Jarvis, do Reino Unido, assegurou vitórias nas provas de mil metros e quatro mil metros no estilo livre. Enquanto o australiano Frederick Lane venceu as provas de duzentos metros no estilo livre e duzentos metros com obstáculos, onde eles tinham que passar por baixo e por cima de barcos. No remo, a dupla holandesa venceu a prova de dois colos, competindo com um menino de cerca de dez anos que passou e não teve seu nome registrado na história. No tênis, Huck Dohert e Reginald Dohert venceram a prova de dupla masculina. Huck também venceu a prova individual. Reginald foi campeão junto com Charlotte Cooper, que foi a primeira campeã olímpica feminina da história, vencendo o torneio de simples. Na dupla mista, venceu junto com Dohert. No tiro com ar, o belga Hubert Van Ines conquistou duas medalhas de ouro, embora o domínio das provas tenha sido da França. No tiro ao alvo, Suíça e França dominaram. Kellenberg, Staheli da Suíça, Barbaran, Barroche da França, Médicen da Dinamarca e Luden da Bélgica foram os estados. O golfe foi dominado pelos norte-americanos, com Margaret Abbott vencendo a prova feminina e Charles Sanders vencendo a prova masculina para os Estados Unidos. No polo aquático, o Reino Unido assegurou a medalha de ouro, derrotando os franceses. Enquanto que no cabo de guerra, um combinado de Dinamarca e Suécia acabou derrotando a França na decisão pela medalha de ouro. No cricket, o Reino Unido assegurou a medalha de ouro, derrotando a França. Enquanto que na prova de croquet, houve a participação apenas de competidores, de participantes da França. E os franceses asseguraram três medalhas de ouro. No polo equestre, uma equipe conjunta de Reino Unido e Estados Unidos assegurou a medalha de ouro. Enquanto que no torneio de rugby, uma equipe francesa conquistou a medalha de ouro. No quadro de medalhas, a França venceu tanto pelo total de medalhas com 112, como medalhas de ouro com 29, à frente de Estados Unidos, que obtiveram 48 medalhas, 19 de ouro.